Olá, meus amigos e menores. Bom dia! Eu sou o repórter Giovanni. E trago uma notícia incrível. Chamo a nossa repórterista, que está na infologônia e o amigo. Ela mostrará o que está acontecendo. É com você, Alice. Bom dia, Giovanni. É um prazer para alguém no seu programa. Isso é a melhor escola de Campo Grande. Vocês estão preparando uma enorme surpresa. Bom dia, Giovanni. Vamos ver o que está fazendo? 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 Vamos ver o que está fazendo. Vamos ver. Vamos ver a isso. Vamos ver a nossa fence. Vamos ver o que está fazendo? Vamos ver o que está fazendo maus? Modologia! Gostinha! Mano! Mamãe, eu te amo Mamãe, você é minha fã do meu jardim Mamãe, você é a mão no meu coração Mamãe, você é a mão no meu coração Mamãe, eu te amo Mamãe, você é a mão dentro do meu coração Mamãe, eu te amo Mamãe, você é o meu amor do meu mundo Mamãe, eu te amo Mamãe, eu te amo Mamãe, eu te amo Mamãe, você é a melhor mãe do mundo Mamãe, eu te amo Você é a princesa do mundo Mamãe, você é tudo pra mim Mamãe, você é meu coração Minha mãe é muito linda Mas eu te amo Mamãe, eu te amo Mamãe, eu te amo Mamãe, você é minha princesa Mamãe, você é minha princesa Mamãe, você é minha princesa